Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo do Nintendo e, nossa, muitas coisas acontecendo. Lembra da polêmica do Super Mario 3D All Stars, agora ela está acontecendo com a SEGA, com o anúncio de Sonic Origins, mas parece que as pessoas não estão falando tanto. A Nintendo também sofreu uma queixa trabalhista, séria, que vai ser investigada, mas eu tenho meus dois centavos para adicionar sobre isso. E a Nintendo abriu também duas patentes inovadoras, tem coisas grátis aqui no final do vídeo, muita coisa para a gente conversar, então já vai deixando aquele like maneiro, inscrevam-se no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, é muito importante ter o sininho ativado. E eu quero fazer um lembrete que ainda dá tempo, galera, para quem quiser pegar o Sweet Sports por R$179, entra lá na nuvem, coelhenojapan.com.br, você vai cair na página principal deles, eu sempre agradeço quando vocês utilizam o meu link afiliado lá na nuvem, que ajuda pra caramba. O cupom em si não faz nada, é você precisa utilizar o link afiliado mesmo, para qualquer coisa que vocês forem comprar lá, é só lembrar, coelhenojapan.com tem todos os meus links afiliados, aí você entra aqui no Sweet Sports, ele está em pré-venda e o cupom ainda está ativo. Eu acredito que não deve durar até o lançamento do jogo, porque os cupons da nuvem costumam se esgotar, tá bom? O cupom que eu escolhi para vocês é Coelho Sports, aqui para a nossa comunidade, galera. Então aproveitem o cupom Coelho Sports, vocês vão ter R$20 de desconto ali, podem adicionar os drops também, né, para ficar mais barato, e usar os meios de pagamento e receber o seu código rapidinho, e serve para poder comprar como presente para as outras pessoas também, porque você recebe o código em si, tá? Lembrando que o código funciona para todos os países das Américas, mas não para a Europa, nem para outros países também. Mas Brasil, Estados Unidos, Argentina, países das Américas funcionam. E lembrando também do meu link afiliado da Amazon, o dia das mães está chegando, quem for comprar um presente, não precisa ser especificamente de Nintendo, pode ser lá coelhenojapan.com.br, Amazon, você vai cair na página de Nintendo aqui, mas se você navegar no site e procurar qualquer presente, você também está contribuindo com o canal, então eu agradeço quem puder utilizar sempre o meu link afiliado da Amazon, coelhenojapan.com.br, Amazon, coelhenojapan.com.br, Nuvem, coelhenojapan.com, tem todos os links afiliados lá, tamo junto, galera! Bora começar falando sobre as patentes inovadoras que a Nintendo publicou recentemente, e algumas delas podem ter a ver, de repente, com Splatoon, ou também Zelda Breath of the Wild 2, tá? Começar com coisas interessantes. Primeiro eu quero falar sobre Splatoon, né, nessa notícia aqui do portal Project N, que a Nintendo, ela publicou essa patente que o jornalista Stephen Totilo, ele acabou encontrando também, tá bom? Essa é uma patente relacionada à melhoria de minimapas. Vocês devem se lembrar do minimapa de Splatoon 2, que é esse que vocês estão vendo aí, e essa foi uma feature bastante importante para o jogo. Não é à toa que se você escrever isso no YouTube, você vai encontrar por que utilizar o minimapa é tão importante em Splatoon 2. Cara, realmente funciona o minimapa em Splatoon 2, porque foi uma inovação interessante que a Nintendo trouxe para a gameplay do jogo, tá? Cara, tem vários vídeos da galera jogando o jogo utilizando exclusivamente o minimapa, tá? Porque você consegue ver o jogo de uma forma bem clara, quando você move o seu cursor, o minimapa está em 3D, você consegue ter uma visão muito boa de onde você está, aonde, como que o mapa está sendo modificado, aonde que as outras pessoas estão. E não se sabe se essa patente tem algum envolvimento com o Splatoon 3, tá? Provavelmente também, mas, na verdade, esse minimapa, ele parece bastante mesmo com o que a Nintendo fez no Splatoon 2, então pode muito bem ter a ver com isso, né? Tem aqui os jogadores, para qual direção você pode apertar, para se locomover em direção a esses jogadores, informações rápidas sobre eles, para você conseguir ter uma visão geral sobre o jogo, apenas abrindo o minimapa de forma muito clara, o que não é tão feito de forma tão boa, assim, em outros jogos, tá? E aí, pode ser que essa seja a patente do que a Nintendo criou para a Splatoon 2, e foi publicada agora, tá? Ou pode ter alguma coisa aqui que ainda não conseguiu ser identificada como nova, que vai ser utilizada para a Splatoon 3, mas, de qualquer forma, é bastante interessante. Mais interessante é isso aqui que a Nintendo publicou para a utilização dos seus jogos em geral, mas que parece ter algum envolvimento com o Breath of the Wild 2. Notícias do Nintendo Life, Nintendo registra patente de roupas para ajudar a manter os seus personagens aquecidos. Isso aqui foi um trocadilho que eles fizeram ali no título, não é exatamente isso, tá? E foi uma patente pelo supervisor de tecnologia The Breath of the Wild. Quando, normalmente, a gente fala de patente, a gente está falando sobre uma inovação de um controle novo, ou um hardware novo, ou algum modo de jogo, como a gente mostrou ali no Splatoon, alguma melhoria dentro do jogo. Nesse caso, é uma melhoria que vai ajudar o desenvolvimento dos jogos das IPs da Nintendo. É uma inovação interessante aqui que eu vou ler para vocês. Essa patente é para um processo chamado de deformação. É algo que impede que as texturas das roupas penetrem no modelo do personagem do jogo e vice-versa. Tá ligado? Quando o personagem está vestindo uma roupa ou tem uma capa de super-herói e essa capa fica entrando para dentro do personagem, ou uma roupa, ela acaba... uma armadura nova que você pegou. Você consegue ver o ombro do personagem saindo, ou um pedaço das costas na animação quando ele está se movendo. Calma que eu vou chegar num ponto, tá? Basicamente, essa patente é sobre isso. Existe uma deformação que é levada em consideração não apenas a roupa em si, de acordo com o modelo do personagem, o modelo 3D, mas também o modelo 3D do personagem de acordo com a roupa. Para que nenhuma parte fique exposta e você tenha uma imersão melhor ali dentro do jogo e facilite o desenvolvimento do jogo. Porque os designers, eles podem fazer uma armadura nova, bem maneira, sem precisar ficar tanto tempo testando essa armadura nos diferentes corpos dos diferentes personagens para saber se ela vai ficar adaptada ou se vai ficar acontecendo esses erros que a gente vê muito comumente, né? Aconteceram na indústria. O que a matéria explica é que antes dessa patente, né? A Nintendo pode muito bem estar utilizando isso já e ter publicado a patente agora, tá? Mas de qualquer forma, antes deles estarem utilizando essa tecnologia inovadora, os desenvolvedores teriam que fazer um novo modelo para poder caber nas roupas que eles queriam que os personagens vestissem. Então, essa tecnologia é como os desenvolvedores possam ter mais liberdade na hora de criar sem precisar ficar tendo retrabalho nos modelos dos personagens, tá? e ainda assim manter uma consistência ali de não haver esse tipo de bug que tira um pouco da imersão dos jogadores. O interessante disso tudo, olha só o que diz aqui. Essa matéria provocou alguma confusão entre os fãs porque ela foi registrada pelo supervisor de tecnologia de Zelda Breath of the Wild, o Takuhiro Dota, que presumimos também estar trabalhando na sequência, né? No Zelda Breath of the Wild 2 e que existe uma especulação de que Zelda Breath of the Wild 2, assim como as armas têm durabilidade, né? Elas podem se quebrar. As roupas ou certas armaduras também podem ser coletadas e podem ter uma durabilidade também. A gente viu nos trailers de Zelda Breath of the Wild que o Link, ele ganha alguns itens novos, por exemplo, que você consegue equipar no seu escudo. Podem haver possibilidades de equipamentos ou armaduras que você coloca por cima da sua roupa e essas armaduras, elas também seriam temporárias, né? E aí, essa patente ajudaria o desenvolvimento dessas diferentes armaduras criativas ou cheias de habilidades que poderiam ter dentro do jogo, que é algo que as pessoas também estão especulando e que diferentes links, né? Os links que a gente vê, né? Um no presente, um no passado, eles podem ter modelos um pouco diferentes e tal, mas que poderia se adaptar mais facilmente utilizando essa tecnologia sem ter que recriar a armadura totalmente de novo. O Nintendo Life conclui que, na opinião deles, não vai ter armadura com durabilidade, eu já discordo. Eu acredito que a gente ainda vai ter as roupas que não têm durabilidade limitada, mas que a gente pode sim encontrar mais objetos que a gente vai poder utilizar e vai poder vestir, inclusive, que possam ter habilidades novas e durabilidade limitada. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. De qualquer forma, é sempre interessante a gente ver essas patentes da Nintendo e imaginar o que eles podem fazer com elas. Deixa pra mim aqui nos comentários a opinião de vocês. Agora, galera, olha essa treta que é muito incomum pra Nintendo, mas eles acabaram se envolvendo, tá? A Nintendo, ela sofreu uma queixa trabalhista alegando interferência no direito do trabalhador de se sindicalizar. Aqui eu acho interessante citar o Stephen Totilo mais uma vez, né? Que ele cobre bastante assuntos sobre o Nintendo, ele é um jornalista e ele fala sobre esse assunto da Nintendo ter sido nomeada em queixa dos direitos dos trabalhadores e como isso é incomum. A Nintendo, ela na maior parte das vezes conseguiu ficar longe desses escândalos de trabalho na indústria, né? A gente viu acontecendo na CD Projekt Red, a gente viu acontecendo na Activision, em vários estúdios da indústria, né? Tem muitos da Sony, inclusive, que tem queixes de crunch, queixes de problemas trabalhistas dentro de estúdios de games. É uma coisa muito comum e a Nintendo normalmente consegue se safar dessas coisas, né? Normalmente a gente ouve coisas boas em relação ao trabalho dentro dos estúdios da Nintendo. Mas uma investigação vai ser seguida, né? Vai se seguir depois dessa denúncia. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. A denúncia, ela alega que tanto a Nintendo quanto uma empresa que eles utilizam para a contratação, que é a Aston Center, estavam envolvidas com declarações coercitivas, ações coercitivas, dispensa de funcionários e atividades consertadas. Eu não sei exatamente o que significa, mas que interferem no direito legal de sindicalização do trabalhador. Tipo assim, o trabalhador estava querendo fazer um direito legal dele ou se sindicalizar e a empresa ia lá e dispensava ele. Ou então falava assim, não, eu não vou querer contratar essa pessoa depois de descobrir isso, né? No caso, seria a Aston Carter, não a Nintendo fazendo isso. Ou tomar outras ações para evitar que os trabalhadores tivessem acesso a esse direito legal, né? Isso aqui está sendo publicado por muitos jornais no mundo inteiro. Está sendo publicado aqui do Nintendo Sup, no Nintendo Life, o SUT Brasil também fez uma matéria e vários jornais internacionais. Mas é bom a gente entrar um pouco mais a fundo para poder entender essa situação, tá? Para começo de conversa, a gente não tem as declarações exatas dessa denúncia ainda, tá? Um veículo divulgou que isso estava acontecendo e isso também não é algo que pelo menos por enquanto tenha se tornado gigantesco. Até porque isso vai ser investigado, a validade disso ainda vai ser investigada e essas acusações elas podem se tornar de fato verdadeiras ou podem também se revelar inconsistentes, né? E é importante também citar que a Nintendo of America e a empresa de contratações globais são acusadas por um trabalhador. Foi uma pessoa que está levantando isso. Normalmente assim começa. Uma pessoa, ela começa a agir e outras pessoas que passaram pelo mesmo problema, elas começam a se revelar também, a falar e a agir também, né? Sempre precisa de alguém começando. Mas, por enquanto, é apenas um. A gente não sabe a extensão desse problema. De qualquer forma, é um assunto bastante importante, né? Ainda tem que aguardar as investigações e empresa nenhuma tem que interferir se é um direito legal do trabalhador, né? Vamos ver se isso vai se provar verdadeiro, se não vai se provar. Mas, como está sendo noticiado em tudo que é lugar. Claro que as pessoas têm diferentes reações e diferentes entendimentos. Por isso que é bom a gente conversar um pouquinho mais a fundo e entender que ainda não é nada definitivo antes da gente pular para as conclusões, né? Mas já tem muitos memes em relação a isso, né? Principalmente lá fora, onde isso já explodiu bastante. Tem muita gente falando Ah, Nintendo provavelmente vai fazer um Nintendo Direct gigantesco para distrair as pessoas dessa controvérsia, né? E aí a resposta da Nintendo é exatamente essa aqui. É uma imagenzinha o post da Nintendo não é um grande Nintendo Direct para se afastar disso é essa imagenzinha fofa aqui do Kirby. De qualquer forma eu quero saber qual a opinião de vocês em relação a isso deixa para mim aqui nos comentários e vamos aguardar as apurações. Agora galera falando em polêmica, cara vocês devem se lembrar de Super Mario 3D All Stars que quando foi lançado por preço de 300 reais, né? Foi uma comoção geral na internet de fãs e de não fãs da Nintendo reclamando do preço da coletânea de três jogos antigos que era um jogo de Nintendo 64 um jogo de GameCube e um jogo de Wii, certo? Agora a SEGA parece estar se envolvendo numa polêmica parecida porque eles anunciaram ontem o Sonic Origins que é uma coletânea de quatro jogos do Sonic que por sinal eu tenho que admitir está lindíssimo e é super legal tem ali o Sonic 1 o Sonic 2 o Sonic 3 & Knuckles e o Sonic CD vão ser os quatro jogos dessa coletânea nesse videozinho lindíssimo que vocês estão vendo aí e que é muito interessante também citar que as mesmas pessoas que criaram o Sonic Mania eles estão recriando o Sonic 3 & Knuckles para essa coletânea do Sonic Origins, né? Porque as outras versões do Sonic elas já tiveram algum tipo de retrabalho ali pela SEGA mas o Sonic 3 & Knuckles não e quem está fazendo esse retrabalho é justamente a galera que fez o Sonic Mania que é o Sonic 2D mais querido dos fãs ali recentemente e o legal dessa coletânea é que além dos visuais em HD e tudo mais essas cenas que vocês estão vendo cutscenes remasterizadas e também as cutscenes novas que estão sendo feitas são muito legais porque eles estão conectando os jogos em sequência do primeiro depois partindo para o segundo ao terceiro e também o Sonic CD com cutscenes originais naquela animação muito bonitinha parecido com o que a gente tem ali na abertura do Sonic Mania cara então isso eu achei um retrabalho muito legal que eles estão fazendo para essa nova coletânea o que eu não achei legal é que são jogos clássicos são jogos que você encontra facilmente em qualquer plataforma né para você poder jogar e a crítica é exatamente a mesma que a gente fez a Nintendo em relação ao preço de Super Mario 3D All Stars cara mas nesse caso são jogos mais antigos ainda vamos dar uma olhada nos preços que a SEGA está cobrando aqui são várias edições que os jogadores vão poder comprar tem edição padrão tem edição deluxe um monte de coisa na edição deluxe eles estão cobrando 240 reais cara e inclui o jogo principal novas missões difíceis letterbox personagens do menu principal island camera no menu principal animações de personagens do music playback tipo são coisas que mano eu acho que poderiam estar em todas as versões tá ligado tipo por que animações de personagens parece que é tipo o conteúdo que eles criaram e removeram das outras versões para poder cobrar mais caro nessa aqui o que eu acho zoado também sabe faixas exclusivas de jogos do mega drive tipo por que tá tudo bem faixas exclusivas animação mano de personagens personagens aparecendo no menu principal numa edição deluxe tá ligado tipo parece que a outra edição é capada e ainda assim não é barata porque é 215 reais a edição comum 215 reais por 4 jogos antigos do Sonic mano tá bem caro a colher de chá que a gente pode dar aqui é que em relação a Nintendo ali é que realmente o retrabalho que eles estão fazendo nesses jogos nem se compara ao não trabalho que a Nintendo fez na remasterização do Super Mario 3 The All Stars mas ao mesmo tempo cara é Super Mario 64 é um jogo de Nintendo 64 é o Super Mario Sunshine de Gamecube e o Super Mario Galaxy de Wii né mano são jogos de muito mais recentes do que Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 não é que eu usei Sonic CD sabe e o preço tá bem parecido tá bem parecido tá um pouco mais barato só eu posso dizer um pouco menos caro e aí claro que a galera já tá brigando bastante na internet eu ainda acho que essa discussão sobre o preço tá acontecendo muito mais na bolha nintendista que se lembra muito bem de toda a indústria caindo em cima da Nintendo e tá falando assim por que a galera não tá falando tanto assim do Sonic mas tá falando também né tem muita gente também falando não na mesma proporção pelo menos não ainda porque foi anunciado agora vamos ver como que isso vai se desenvolver tá até porque recentemente a SEGA também se envolvendo uma polêmica a gente pode até ver aqui o perfil do Ripa Mar Gamer falando cara como que a SEGA pode ter subido o preço de vários jogos do Sonic na Steam e em várias outras plataformas que o preço tava a um e aí eles subiram o preço de todos e ficou tudo caro e iniciaram uma campanha hashtag abaixa SEGA que muita gente tá aderindo e além de ter subido o preço de vários jogos do Sonic também subiu agora anunciou essa coletânea por um preço bastante alto né e aí o pessoal começou a fazer meme tá esse aqui foi o que eu gostei tipo a galera discutindo não vale a pena discutir isso aqui não vale a pena discutir isso aqui o certo mesmo é o que fizeram com a coletânea do Crash cara que eles remasterizaram fizeram um remake não foi remasterização um remake colocaram os três jogos da coletânea e lançaram abaixo de full price ainda e é muito fácil de encontrar hoje em dia por um preço bem abaixo sabe e realmente eu concordo com isso aqui é verdade mesmo a Nintendo de a SEGA tinha que ter feito isso mas essa é a nova polêmica da vez aí nunca faltam polêmicas na indústria dos games eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa aqui de qualquer forma cara olha em termos de conteúdo sem levar isso em consideração olha que linda essa animação cara não dá pra você como fã do Sonic não olhar isso aqui e não pelo menos ter um quentinho no coração porque realmente tá muito lindo mas eu quero saber o que vocês acham de tudo isso deixa pra mim aqui nos comentários e pra gente fechar meus amigos algumas notícias legais e de coisas gratuitas pra vocês que ficam sempre até o final aqui do Coelho News eu quero começar pelo anúncio da Qbyte né que é a empresa brasileira que publica muitos jogos aí do Brasil pro mundo e eles anunciaram pra Nintendo Switch o jogo Zero Tolerance da sua coleção de Qbyte Classics né de relançamento de jogos clássicos então esse aqui foi anunciado também e é um jogo histórico porque ele foi originalmente desenvolvido pelo primeiro desenvolvedor independente de games pro Sega Genesis que é o nosso Mega Drive tá além disso vocês se lembram no último Coelho News que eu falei que o Dragon Quest Builders ia ficar 100% gratuito pra quem é assinante do Nintendo Switch Online na Europa agora essa promoção também chegou nas Américas inclusive no Brasil oficialmente tá então de ontem até o dia 26 vocês podem jogar completamente gratuito Dragon Quest Builders tá então aproveitem se você for assinante do Nintendo Switch Online lembrando que esse jogo tem uma demo de 10 horas que o progresso também continua pra versão final só que também tá rolando uma promoção do jogo agora que foi revelado o valor o jogo ele tá com desconto de 40% enquanto tá rolando essa promoção pros assinantes do Nintendo Switch Online então se você tava querendo comprar agora é um bom momento porque esse jogo é bem legal tá e aí se você quiser se aventurar na eShop do Japão e for assinante do Nintendo Switch Online é só você trocar o seu país da eShop lá pro Japão que você vai ter acesso a jogar Bunny Mission Bond que eu particularmente não conhecia né mas é na verdade a Nintendo anunciou isso no Nintendo Direct japonês que houve até não faz muito tempo tá eu mostrei pra vocês aqui no canal mas eu nunca cheguei a jogar esse jogo agora vocês vão poder jogar quem se interessar aí mas esse aqui eu acho que não vai estar em inglês não vai estar completamente em japonês então acho que vai ser um pouco mais difícil mas quem quiser se aventurar aí ó é de graça a partir do dia 28 de abril tá e as últimas coisas grátis aqui é que talvez hoje a gente tenha anúncios de novos jogos entrando pra o pacote de expansão do Nintendo Switch Online pra Mega Drive tá porque houve uma manutenção programada ali pra parte de Mega Drive do Nintendo Switch Online então vamos ver se eles vão anunciar alguma coisa hoje que não dê tempo ali de eu colocar no Coelho News mas fiquem ligados aqui nas minhas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C que eu vou compartilhar pra vocês tá bom e tá rolando uma oferta na eShop do Brasil pra Xenoblade Chronicles pra toda a franquia até dia 3 de maio às 3h59 da tarde que qualquer jogo da franquia Xenoblade Chronicles você tem 10% a mais de pontos de ouro tá então por exemplo se você pega ali o pacote de Xenoblade Chronicles 2 mais o Torna The Golden Country que é a DLC Standalone que inclusive você pode comprar separada você vai ganhar 448 pontos de ouro o que dá pra comprar já alguns joguinhos cara é uma quantidade bem grande mesma coisa se você for pegar ali o Definitive Edition você pode você vai ganhar 300 moedinhas de ouro 299 Xenoblade Chronicles 2 também 299 e só e o pacote de expansão que é a DLC você pega 149 moedinhas de ouro ou 199 se você for pegar o Torna The Golden Country tá e como eu falei pra vocês você pode entrar lá em coelho no japon.com barra nuvem pra cair aqui no meu link afiliado na página da nuvem comprar esses jogos na nuvem e aí ativar esses jogos na e-shop do seu Nintendo Switch e você vai receber esse bônus de pontos de ouro além de receber o cashback da nuvem e além de ajudar o meu trabalho aqui no YouTube tá bom? então sempre lembrem-se aqui dos meus links afiliados é coelho do japon.com tem todos lá e aí vai ser barra nuvem ou barra Amazon ou barra qualquer outro serviço aí que vocês também utilizam tá bom? muito obrigado por todo o apoio de vocês esse foi o Coelho News de hoje eu espero que vocês tenham se divertido aqui no vídeo de hoje comentando um pouco sobre a Nintendo comigo como sempre eu agradeço a presença de vocês e agradeço o like de vocês também peço que se inscrevam aqui no canal se quiserem ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo de não perderem boas oportunidades também bons preços ativem o sininho de notificações que toda vez que tem uma promoção como eu avisei vocês aqui ó do cupom pra pegar o Nintendo Switch utiliza o cupom Coelhosportes que eu negociei lá com a nuvem pra vocês vocês podem utilizar esse cupom aqui que ele não acabou ainda ainda está disponível ative o sininho de notificações aí que sempre que surgirem boas oportunidades eu aviso vocês e vocês não perdem tá bom? minhas redes sociais são arroba Rodrigo Coelho C tanto lá no Twitter quanto no TikTok e também no Instagram me sigam principalmente lá no Instagram e meu Discord é coelho no japon.com barra Discord e o meu podcast também é o Up Final Level Cast o link do Discord e do podcast estão aqui na descrição o nosso podcast premiado aí que está toda semana no Top 10 de tecnologia do Spotify se você não ouviu ainda você está perdendo tá bom? links aqui na descrição meus amigos muito obrigado por terem assistido eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo e como sempre sejam gentis com as pessoas porque isso é muito importante tá bom? até breve amigos um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima valeu!